Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos A respeito do banco Santander e também aí das suas mudanças e liberação de cartão de crédito Também liberação de aumento de limite para seus clientes e vamos entender melhor aqui todo o Contexto dessa coisa primeiramente a respeito da questão dos cartões de crédito que acredito que Seja a coisa mais que as pessoas procuram independente da instituição financeira independente de ser banco Tradicional de ser banco físico e por aí vai bom pessoal é o seguinte primeiramente os cartões de Crédito do banco Santander porém acredito que o carro-chefe hoje do banco Santander seja o cartão SX esse que é o sucessor do cartão Santander free porque que ele é o carro-chefe porque assim como O cartão Santander free esse cartão ele você pode ficar sem anuidade gastando apenas 100 reais por mês e Caso você não venha ter esse gasto de 100 reais por mês aí sim vai ser cobrado a anuidade desse cartão Mas se você tiver aí gastando tendo gastos dentro de no mínimo 100 reais por mês e caso você queira mesmo Assim ah José eu não quero ter me preocupar com esse negócio de ficar gastando não gastando 100 reais por mês Porque eu não sei se eu vou estar utilizando ou não esse cartão nesse caso é simples você também pode ficar Sem anuidade 100% sem se preocupar com esse limite mínimo de se vai ou não gastar 100 reais por mês para Isso o banco exige que você faça a migração ou cadastre duas chaves Pix e quais são elas primeiramente o seu número De telefone celular e também cadastrando o seu CPF lembrando você tem que deixar como definitivo e caso você Você venha remover essa chave ou fazer portabilidade depois para um outro banco fique sabendo que você Perde o benefício de 100% da isenção da anuidade ele passa a voltar até a mesma regra que tinha antes que Vai ser de limite mínimo de 100 reais para você ficar livre de anuidade para você permanecer com ele sempre Sem anuidade independente de você comprar ou não as suas duas chaves bico celular e CPF tem que permanecer Uma outra coisa que as pessoas reclamavam a respeito do Banco Santander era a respeito da questão da conta que Tinha cesta de serviço outras pessoas não queriam o pacote essencial por julgar muito limitado mas como Vocês podem ver no aplicativo way esse mesmo aqui onde tem o cartão de crédito onde você gerencia você agora Agora também conta com a opção de ter isso aqui conta digital inteiramente grátis isso mesmo conta digital corrente inteiramente grátis para seus clientes ou seja você não vai ter pacote de serviço para estar pagando não vai ter aquelas taxas mensais de uma conta corrente comum para estar pagando e do mesmo jeito que você faria uma movimentação no Banco Santander você pode fazer as suas movimentações Nessa conta aqui você também vai ter um cartão aqui que é múltiplo é débito é crédito porém primeiramente ele vai vir é débito e caso o banco te aprove crédito você vai ser comunicado com certeza valendo salientar que o fato de você abrir aqui essa conta no aplicativo No aplicativo way digital ela não interfere na questão de você ter o cartão de crédito não entendeu você permanece com o seu cartão de crédito normalmente bom pessoal na minha opinião é o seguinte essas mudanças que o banco Santander vem fazendo isso aí só vem para facilitar e ajudar ainda mais aí os clientes porque que eu digo isso porque o banco Santander alguém pode até discordar do que eu vou dizer agora de que ele é um banco bom a respeito principalmente para linhas de crédito Mas essa é a verdade no geral para grande parte das pessoas que são correntistas são clientes do banco Santander no geral ele é um banco bom para conceder linhas de crédito e quando eu falo pessoal linhas de crédito tenha em mente o seguinte um banco só ele não se designa apenas a liberar linha de crédito no cartão de crédito não quando eu falo linhas de crédito é linhas de crédito para comprar uma casa é linhas de crédito no cartão de crédito é linhas de crédito de cheque especial Limite em conta é linhas de crédito para o financiamento de um carro uma casa um terreno entendeu capital de giro para um pequeno negócio grande negócio e por aí vai porque que muita gente até hoje ainda continua firme e forte com o banco Santander justamente por coisa desse tipo que hoje eu acredito eu que ainda vale a pena você ter conta justamente por a grande quantidade ainda de benefícios que eles ainda conseguem oferecer Desde o cliente desde o cliente mais básico ao cliente mais avançado essa opinião que eu tenho se você concorda ou discorda deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou